Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Para você que acessa o canal pela primeira vez, sou o Inácio da Silva. E neste vídeo vou falar sobre o que significa sonhar quem está cantando ou está dançando. Porém, antes de falar sobre o tema, eu gostaria de fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho, ative todas. Assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que ele for postado. É importante acompanhar cada vídeo para entender o que cada símbolo que surge do sonho representa. Tornando-se impossível você mesmo interpretar seu próprio sonho no momento em que você sonhar. E também faça um convite. Se você deseja colaborar com o canal, é só ativar o Valeu e fazer uma doação de qualquer valor. É importante para a manutenção do canal. O que significa sonhar quem está cantando ou dançando? Primeira coisa, ao despertar de um sonho, é analisar se tem lógica. E como a gente faz para analisar se tem lógica? Como nós estamos falando de cantando ou dançando? Então a lógica é, se você está envolvido com música ou com dança, ou tem desejo de participar de música, participar de algum grupo de dança, ou você dançar. Então existe lógica e deve de entender que este sonho está te orientando sobre aquilo que você deseja. Ou então também, você está deitado na cama e toma a decisão de participar de música ou participar de dança. Então aquele último pensamento, você vai ser orientado através do sonho. Existe lógica e a lógica é, você analisar o que o sonho mostrou se deu tudo certo. Então significa que você pode investir nesse projeto e que vai dar certo. Ou então, se o sonho mostra que primeiro acontece alguns problemas, mas no final dá tudo certo. Então o sonho está mostrando que você vai encontrar algum obstáculo, mas no final vai dar certo. E quando nós classificamos o sonho como simbólico, então nós devemos buscar uma interpretação de que nós estamos sendo orientados da necessidade de se divertir, descontrair, buscar uma opção diferente. Porque na vida profissional, na vida familiar, você possivelmente está ficando depressivo ou estressado e isso complica a sua vida. Ou a vida de quem está próximo de você. Numa empresa, colegas. E na família, seus familiares. Então o sonho vai estar mostrando que você precisa se divertir, se descontrair. Um exemplo de um sonho é, no início do sonho, você está dançando ou cantando. Então a mensagem é sobre isso, sobre a necessidade de cantar ou dançar, se descontrair. Mas depois muda a cena e você está num lugar que tem problemas. Então deve de entender que o sonho está fazendo, ele está contando uma história, mostrando as cenas. Não é que vai ter problema. Vamos ser mais práticos. No final, tudo está certo. Então, você está dançando, surge problema e no final está tudo certo. O sonho está mostrando. Você precisa se divertir. Porque se você não se divertir, surgirá problemas. Então você vai prestar atenção se esse problema é na família, na comunidade. Por exemplo, se está dentro de um ônibus, é com amizades, é com a comunidade. Se você está dentro de um carro, simboliza a família. É simbólico. É apenas te orientando. Não é que vai te surgir problema. É orientando para o futuro. Mas no final desse sonho, tudo fica numa boa. O sonho mostra que você precisa se divertir. Algumas complicações podem surgir durante esse tempo. Mas depois tudo vai ser diferente. Para melhor. Também pode acontecer de início do sonho, ter algumas complicações. E nós devemos entender. É um sonho. São símbolos. Não é realmente aquilo que vai acontecer. O sonho, ele mostra para nós símbolos. Então precisa, às vezes, acontecer algo bem sério. Para dizer que você está estressado ou depressivo. Mas a sequência do sonho é que vai contar. No início, existem complicações com familiares ou com cachorros. Que simbolizam amizades. E nós estamos falando de música. Dança. Como símbolo. Então o sonho está mostrando que falta a diversão. Você no início vai ter problema. Depois vai surgir um baile. Uma diversão. E no final, tudo fica bem. Tem o mesmo sentido do que eu falei antes. Só o início vai mostrar um problema. Então a pessoa fica imaginando o que acontece. É analisar o sonho. No início, no meio e fim. Quando nós fizermos isso e entender o que é sobre diversão ou dançar que nós estamos sendo orientados. Fica fácil de entender a mensagem. Pois bem. Eu espero que com essa explicação você consiga interpretar o seu sonho. E volta a fazer o convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. É importante para o canal e também importante para você. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Deixa seu comentário. Tem o sonho? Quer que eu interprete? Escreve para mim. Na medida do possível, eu responderei a todos. Se acaso atrasar um pouco, demorar para responder, não se preocupe. Não foi falta de vontade. É que eu não consegui responder a todos imediatamente. Mas responderei mais tarde com muito prazer. E faço o convite, se você quiser colaborar com a manutenção do canal, você pode ajudar pelo Pix ou pelo Valeu. Você vai encontrar aqui no canal uma orientação como proceder. E qualquer valor é bem-vindo. Obrigado.